Fique ligado no futebol! O futuro de Renato Augusto no Corinthians continua indefinido. Com o contrato até dezembro, o Meia manifestou o desejo de continuar no Parque São Jorge, mas não descartou ouvi outras propostas. Antônio Carlos Zago foi apresentado oficialmente como o novo treinador da seleção da Bolívia. Com meta atingida no Cruzeiro, Luciano Castan tem renovação automática para 2024. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou oficialmente que a Arábia Saudita sediará a Copa do Mundo de 2034. O Stuttgart quer manter Alexander Nubel de forma definitiva assim que seu contrato de empréstimo expirar. O técnico do Chelsea, Maurício Pochettino, está interessado em contratar o goleiro do Atlético Bilbao, Unai Simon. Alberto Guerra negou que existam conversas neste momento para a permanência de Suárez em 2024. Segundo o mandatário Tricolor, a última negociação foi para antecipar o fim do contrato na metade deste ano. Com a revolta da torcida, Flamengo reconhece uma fase de Gabigol e esfria conversas para a renovação até o final de 2028. O São Paulo fez sondagem pelo atacante Ferreirinha do Grêmio. Inicialmente, o Tricolor pediu uma alta compensação financeira e o time paulista observa outros nomes. Com o Flamengo interessado, o Santos define valor para negociar Marcos Leonardo. Em alta na temporada, o jovem vem chamando a atenção de clubes europeus e até mesmo do rubro negro. Rodrigo deve assinar renovação de contrato com o Real Madrid, nova cláusula de rescisão, 1 bilhão de euros.